Olá, tchucas e tchucos! Sejam todos bem-vindos ao Treta Uso Oficial. E no vídeo de hoje, vamos trazer para vocês muitos babados, muitas tretas, muitas polêmicas, mas claro, que vamos te contar tudo logo após a vinheta. E vamos falar hoje da youtuber Nubia Viana, essa que foi em seu canal do youtuber fazer um desabafo, fazer um bate-papo. Ela que tem 357k no youtube com seu instagram de 48k. Lembrando que ela tinha um instagram maior, mas como foi roubado, ela perdeu essa conta e está nesse instagram. Nubia Morsi, eu não sei se você vai ver o meu vídeo, mas deixa eu te avisar. Ou seus seguidores, por favor, se puder avisar, avise ela. Os links que estão disponíveis no seu canal do instagram, se você puder ajeitar, porque você mudou o arroba do instagram que estava, então mudou, está com o link quebrado. E a gente clica lá para ir no seu instagram e não está conseguindo encontrar a página. A página do facebook está ótima, está ok. Só falta arrumar do seu instagram. Se puder arrumar, agradeço. Porque isso vai ajudar os seus seguidores te encontrar, tá bom meu amor? Voltando aqui para o vídeo. Então, ela fez um vídeo de desabafo, um vídeo de bate-papo, juntamente ela com seu esposo. O título do vídeo é Não somos pessoas desonestas. Trabalho na internet. Realidade de youtuber. Ela fez um bate-papo, um desabafo, um vídeo de 41 minutos e 19 segundos. Ela traz dois comentários. Tanto um negativo, tanto um positivo. O que acontece? É que sempre essas youtubers são altamente criticadas. E a Nubia não tem o que estar no babado, na fofoca, no disse-me-disse, porque ela é uma youtuber exemplar. A gente não fala mal dela porque não tem o que falar mal dela. Ela vive o conteúdo dela, ela cria o conteúdo dela e ela é uma youtuber honesta. A gente não vê ela fazendo desonestidade como umas e outras por aí. O que acontece? Uma seguidora dela, ela disse que não apagou o comentário. O comentário ainda está lá. Ela também não bloqueou o canal da moça. E o comentário está lá. Possa ser que sumiu por conta que a moça apagou. Mas o comentário da moça é o seguinte. Ela comenta o seguinte. É verdade que você ganha 49 mil do youtuber? Achei vocês super desonestos. Ela foi perguntar se eles realmente ganham este valor. Eu acredito que ela deve ter visto algum canal de resenha, algum canal de youtuber, que faz essas resenhas de quanto cada youtuber ganha. Eu também já entrei na plataforma a qual eles entram. Então ali é uma suposição. Eles dão algo baseadamente algo mais próximo. Mas a Núbia já disse em seu canal, nesse desabafo, que ela não ganha 49 mil. Nem chega perto desses 49 mil. Então por conta de algum youtuber que fez essa resenha de quanto ela ganha, gerou este comentário. Gerou esse pensamento nesta seguidora. Vamos lá. Mesmo se a Núbia ganhasse 49 mil do youtuber, qual o problema? Ela está ganhando o seu dinheirinho honestamente. Ela está todo dia criando conteúdo. Ela está todo dia mostrando o seu dia a dia. Ela não está plagiando nada de ninguém. Nem está copiando o vídeo de ninguém. Ela está mostrando o seu dia a dia, a sua rotina. E também está ganhando o conteúdo dela honestamente. Já as youtubers dos Estados Unidos, que copiavam Isabela Borges, hoje em dia estão tudo sem conteúdo. Ou vivendo do mesmo conteúdo que é de lixo dos Estados Unidos. Ou de supermercado, ou de loja. Como a Isabela Borges é um absurdo. Isabela Borges ter voltado para o Brasil é um absurdo. Por conta delas, youtubers não têm mais ideia. Não têm mais novidades para trazer, para a gente poder assistir. Absurdo Isabela Borges você ter voltado para o Brasil. Já a Núbia, ela morava também aqui nos Estados Unidos. E ela não tinha uma dedicação muito à plataforma do youtuber. Ela não tinha muito essa dedicação, porque muitos brasileiros que moram aqui, muitas youtubers mostram uma vida de glamour, né? Uma vida de riqueza. E não, gente. Esse patamar que esses youtubers vivem, não é uma vida de riqueza, é uma vida de pobreza, que é uma vida pobre dos Estados Unidos, que é nesse patamar. Só que elas demonstram que é uma vida de riqueza. O que acontece? Muitas só vivem de internet. E 30 mil visualizações, 60 mil visualizações, para quem vive de internet, que mora aqui nos Estados Unidos, é muito pouco. Muito pouco mesmo. Aí, o que acontece? Núbia, ela fazia vídeo quando podia, porque ela trabalhava muito, tanto ela, tanto o seu esposo, eles trabalhavam muito, muito, muito mesmo. Aí, quando elas largaram tudo para voltar para o Brasil, muitos youtubers fez o quê? Falou assim, se você não voltava, você vai perder muitos seguidores, muitas visualizações. Chupa! Para vocês que falam mal da Núbia, chupa! Porque ela está crescendo, as visualizações estão aumentando, e com o quê? Com o vídeo dela do dia a dia, com a rotina, com a limpeza de casa, construindo a sua chácara, ela foi para o Brasil realizar o seu sonho. E as youtubers e os seguidores, eu acredito que devem estar chorando de inveja para estar falando tudo isso da Núbia, não é mesmo? Eu acho muito bonito da Núbia, que no minuto 26 em diante, ela fala dos canais de resenha, dos canais de fofoca, ela fala que por mais que eles façam um vídeo que te detone, eles também estão ganhando o seu dinheiro honestamente, fazendo o conteúdo honestamente, chupa! Chupa! Se todas as youtubers fossem igual a Núbia, seria uma benção, porque muitos não querem cair no canal de resenha, no canal de fofoca, muitas, faz complô para processar, faz complô para dar strike, para derrubar, não é mesmo? Muitas querem derrubar o canal para a pessoa não falar nada. Pois é. Mas a Núbia tem a consciência que os canais de resenha também estão fazendo o conteúdo deles. Agora eu vou dar a minha opinião. A Núbia, ela sim está ganhando o seu dinheiro honestamente. Você não vê ela plagiando ninguém, você não vê ela copiando nenhum outro YouTube. que tem gente de canal de família por aí que pega a família lá da Coreia. Tem um canal da Coreia. Aí começa a imitar, fazendo a abertura igual, fazendo as mesmas falas, tudo encenado. Ou seja, ela está copiando alguém, plagiando alguém, colocando o mesmo título e ela está crescendo no Brasil, crescendo no português. porque ela está copiando o conteúdo de outro país e ela está ganhando visualização com aquele mesmo título. E os seguidores não entendem. Quando a gente fala que está plagiando, não, ela está mostrando o dia a dia dela, mas não entende. Já a Núbia, ela é diferente. Ela está mostrando a limpeza de casa, fazendo comida, ela está mostrando o dia a dia dela. Por mais que alguns seguidores falem que está cansativo, que não aguenta mais, não dá para eles fazerem um conteúdo de viagem, porque ela agora está querendo investir na chácara dela. Então, temos que ter essa consciência. Então, ela está investindo na chácara dela e está ganhando dinheirinho honestamente porque ela está criando conteúdo na internet. Não sei por que essa seguidora fez esse infeliz comentário lá que às vezes a gente devia pensar será que eu devo comentar algo negativo para uma pessoa no canal dela? Porque, vê, se existe os canais de resenha, vá lá nos canais de resenha, dê sua opinião, dê tone, fale o que você acha, deixe de achar o canal de resenha serve para isso, para você dar sua opinião, para você desabafar, mas não faça isso nas plataformas das youtubers, não, porque você está indo diretamente a elas, você está como é que eu vou dizer, deixando elas tristes, desmotivando elas, porque é muito chato você, poxa, eu me dedico tanto, eu trabalho tanto, porque não é fácil você gravar uma hora de vídeo e transformar em 20 minutos. E você vai lá e edita, você vai editando, aí, poxa, deu 40 minutos ainda, deixa eu ver o que eu posso tirar, onde eu posso acelerar, o que eu posso fazer, o que eu posso mudar. Então, as pessoas não entendem que é um trabalho, edição não é fácil, edição de youtuber dá muito trabalho. Ah, mas é só ligar a câmera e gravar, não é só ligar a câmera e gravar. mas muitos não têm essa consciência, mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Você também achou um absurdo essa seguidora comentar isso, porque não tem nada a ver, fez uma comparação infeliz. E não se esqueça, se treta boa é treta compartilhada, se você ver algum blogueiro, alguma blogueira, algum youtuber, tretando por aí ou desabafando, mande para nós. Afinal de contas, treta boa é treta compartilhada. Não se preocupe, nós não divulgamos as nossas fontes. E se você não é inscrito aqui do canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificação, para não perder nenhum babado e nenhuma notícia. Nos siga lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima fofoca.